E aí, pessoal, tudo bem? Tem um tempão que eu não faço vídeo, né? Eu só faço aí transmissão ao vivo, né? Resolvi fazer um vídeo, nesse caso, por um caso muito especial, que é o vídeo sobre a minha visita a Auschwitz. Eu estive em Auschwitz três meses atrás, mais ou menos. Estive em Auschwitz e estive em Birkenau, dois campos de concentração. E eu resolvi trazer a minha experiência toda para esse vídeo aqui. Então, a primeira parte, eu coloquei aqui um... Digitei um texto e coloquei um gerador de voz, para ficar mais... Porque a minha voz é terrível. Já a segunda parte do vídeo vai ser a minha voz mesmo, gente. Sinto muito. Mas é que eu vou ter que explicar para vocês cada foto que eu tirei, o que significa e tal, o que eu senti na hora. Então, fica chato ficar colocando gerador de voz, né? Gerenciador de voz, tá? Então, eu espero que vocês gostem desse novo tipo de vídeo. E qualquer coisa, dê aí um retorno para mim, se gostaram, se não gostaram. Não esquece aí do gostei e tudo mais. Tá bom, gente? A sombra de Auschwitz, nascimento de um pesadelo. No coração da Polônia, ocupada pelos nazistas, uma pequena cidade se tornaria sinônimo de horror inimaginável. Auschwitz. Em 1940, o Complexo de Auschwitz foi estabelecido, inicialmente concebido como um campo de concentração para prisioneiros políticos poloneses. Sua localização era estratégica, situada em um importante entroncamento ferroviário, o que facilitava o transporte de prisioneiros de toda a Europa ocupada. A sombra de Auschwitz começava a se estender, prenunciando o pesadelo que estava por vir. Os primeiros prisioneiros chegaram em junho de 1940, marcando o início de um dos capítulos mais sombrios da história da humanidade. Auschwitz se tornaria o epicentro da solução final nazista, um plano sistemático para exterminar judeus e outros grupos, considerados indesejáveis pelo regime. A escolha de Auschwitz como local central para este genocídio estava ligada à sua localização estratégica e à capacidade de expansão do complexo. O horror de Auschwitz não se limitaria aos seus muros. Uma rede de campos satélites e subcampos se espalharia pela região, ampliando o alcance do terror nazista. Auschwitz se tornaria um símbolo do mal absoluto, um lembrete constante da capacidade humana para a crueldade e a barbárie. A história de Auschwitz é uma história de sofrimento, perda e brutalidade inimagináveis, mas também é uma história de resistência, coragem e o espírito humano inquebrável. A teia da morte, Auschwitz-Pamitz 2-3. Auschwitz não era um único campo, mas sim um complexo de campos de concentração e extermínio. Havia três campos principais. Auschwitz-Pimmod, o campo principal Auschwitz-Ko-Birkenau, o maior dos campos de extermínio, e Auschwitz III, o Monowitz, um campo de trabalho escravo. Cada um desses campos desempenhava um papel específico na máquina de matar nazista. Auschwitz I, o campo original, servia como centro administrativo do complexo. Era lá que os prisioneiros eram registrados, tatuados com números de identificação e distribuídos para trabalhos forçados ou para a morte. As condições em Auschwitz I eram brutais, com superlotação, falta de higiene e fome generalizada. Auschwitz II Birkenau, construído em 1941, foi projetado especificamente para o extermínio em massa. Era para lá que os trens cheios de judeus e outros prisioneiros chegavam de toda a Europa ocupada. A maioria dos recém-chegados era enviada diretamente para as câmaras de gás após uma seleção superficial. Auschwitz III, Monowitz, também conhecido como Buna, era um campo de trabalho escravo onde os prisioneiros eram forçados a trabalhar até a morte, em fábricas de propriedade da empresa química alemã IG Farben. As condições em Monowitz eram particularmente brutais, com os prisioneiros sofrendo de fome, doenças e abusos constantes. A teia da morte tecida em Auschwitz era complexa e da implacável. Cada campo desempenhava um papel crucial na implementação da solução final nazista, transformando seres humanos em números e exterminando-os com uma eficiência fria e calculada. Mestres da crueldade As SS e a máquina de matar No centro da máquina de matar de Auschwitz estavam as SS, a elite paramilitar do regime nazista. As SS eram responsáveis por todos os aspectos da administração do campo, desde a seleção dos prisioneiros até a execução das execuções em massa. Imbuídos de uma ideologia racista e implacável, os membros das SS desempenhavam seus deveres com uma mistura de sadismo e zelo burocrático. O comandante de Auschwitz, Rudolf Huss, era um exemplo assustador da banalidade do mal. Um burocrata meticuloso, Huss supervisionou o assassinato de milhões com uma frieza desapaixonada, vendo seu trabalho como uma tarefa desagradável, mas necessária. Sob o comando de Huss, as SS criaram um sistema de terror e brutalidade inimagináveis. Os guardas do campo, frequentemente recrutados entre criminosos comuns e sádicos, aterrorizavam os prisioneiros com impunidade. Espancamentos, tortura e assassinatos arbitrários eram comuns. A crueldade das SS não conhecia limites. Eles se deleitavam em humilhar e degradar seus prisioneiros, privando-os de sua humanidade e dignidade. A violência onipresente e a ameaça constante de morte criavam uma atmosfera de terror constante, minando a vontade de viver dos prisioneiros. Seleção e sobrevivência. Um jogo cruel. Para os milhões que chegavam a Auschwitz, em vagões de carga, a vida e a morte dependiam de um processo brutal e arbitrário, a seleção. Ao desembarcarem, os prisioneiros eram recebidos por médicos e guardas das SS, que, com um gesto casual, decidiam seu destino. Aqueles considerados aptos para o trabalho, geralmente homens jovens e saudáveis, eram enviados para campos de trabalho escravo. Os demais, mulheres, crianças, idosos e enfermos, eram condenados à morte nas câmaras de gás. A seleção era um processo desumanizante, despojando os indivíduos de sua identidade e reduzindo-os a corpos a serem explorados ou eliminados. A incerteza e o medo permeavam a plataforma de seleção, enquanto famílias eram separadas, muitas vezes para nunca mais se verem. A sobrevivência em Auschwitz dependia de uma combinação de sorte, astúcia e, às vezes, crueldade. Aqueles que conseguiam assegurar trabalhos menos extenuantes ou que eram capazes de trocar favores com guardas ou capos, prisioneiros que recebiam privilégios em troca de colaborar com seus opressores, tinham uma chance maior de sobrevivência. Nessa parte do vídeo, eu vou falar para vocês as minhas impressões quando eu visitei, se esse aqui agora é um museu, são impressões que variam muito de pessoa com pessoa. Como eu tenho uma experiência quase que pessoal, por ter perdido parentes nesse campo, provavelmente vocês vão ver uma visão diferente. A primeira foto que vocês estão vendo aqui é uma calçada, uma espécie de uma calçada que foi construída com as cinzas, quer dizer, misturada ao concreto, para dar mais liga ao concreto, utilizou-se as cinzas dos próprios cremados nos crematórios, das próprias vítimas cremadas aí no crematório. Essa sequência de fotos que vocês estão vendo aqui mostra em 3D todo o processo industrial da morte, desde o processo da chegada das vítimas aos campos de concentração, a seleção, ou seja, é separado quem tem condições de trabalhar e quem não tem condições de trabalhar. É tudo isso arrebanhado para uma seleção, ou seja, as pessoas que têm condições de trabalhar, têm condições de prestar trabalho escravo, são tatuadas, numeradas, catalogadas. As outras, elas vão direto para as câmaras de gás e depois para os crematórios. Então, essa é a sequência de fotos que mostra mais ou menos essa produção em massa. A gente tem que levar em consideração o seguinte, nos trens em que as pessoas vinham, eram trens de carga, as pessoas ficavam em pé durante horas, talvez dias, e ali já morriam os mais fracos, né? Nessa situação, as pessoas que tinham a saúde mais fraca já morriam. Então, já muita gente já chegava morta para poupar aí o trabalho de seleção, tá bom? Então, essa última foto tem aqui uma bandeja com uma espécie de um sal. Esse sal chama-se Ziclon B. Ziclon B é uma espécie de um defensivo agrícola que, ao contato com algumas substâncias, gera gás cianeto, que era o gás utilizado para eliminar, para matar as vítimas dos campos. Nós estamos vendo aqui as latas, né? Utilizadas que armazenavam esse gás, tá? Você vê que são várias aqui. Claro, não estão todas, mas alguns exemplos das latas. Agora, nós vamos entrar num prédio que tem alguns artefatos bastante interessantes. Existem aqui, por exemplo, nessas fotos que vocês estão vendo aqui, objetos que foram tomados das pessoas. Então, a gente vê aqui muletas, pessoas que tinham dificuldade de locomoção, vários objetos pessoais que eram retirados das pessoas, né? Era interessante porque as pessoas, elas tinham a esperança de rever esses objetos pessoais. Aqui, nós estamos vendo cabelos, gente. Sim, infelizmente, a vitrine atrapalhou um pouquinho a foto, mas vocês estão vendo cabelos que eram retirados das pessoas antes de serem levadas. Esses cabelos, então, eram juntados para a venda depois. Então, vocês podem ver aí a pilha de cabelos que tem aí. E aqui, normalmente, uma sequência aqui de utensílios utilizados para comer, né? Que eles traziam. Uma outra coisa bastante interessante são sapatos. pilhas de sapatos que foram retirados das pessoas vítimas aí das câmaras de gás. Uma outra foto muito, muito interessante que as chocou bastante são essas malas. As pessoas, elas eram permitidas quando elas eram expulsas de suas casas, cada um levar apenas uma mala. Então, as pessoas pegavam, normalmente, os pertences que tinham maior apreço, colocavam nessa mala, deixavam o nome e endereço nas malas. Porque elas tinham esperança ainda de serem resgatadas. Então, existem aí diversas malas com o nome das pessoas que mostra, demonstra a esperança que elas tinham de um dia sobreviver a isso tudo e serem resgatadas. É mais aqui uma sequência de fotos. Essa pilha de capim, gente, era onde muitos eram colocados para dormir. Exatamente. Eram colocados para dormir aí nessas pilhas de capim. Alguns, é claro, conseguiram pegar o próprio talit, que é aquele lenço de oração judaica, utilizaram aí como, pelo menos, um tipo de um forro no chão para conseguir, pelo menos, deitar e descansar. Aqui nós temos algumas latrinas. É claro que essas latrinas, gente, vocês podem ver que elas estão recuperadas. Foi colocada a massa de cimento. Na realidade, elas eram quebradas. Então, você imagina pessoas sentando, nessas latrinas imundas, quebradas, sujeitas aí a uma infecção, um pouquinho aqui, dos dormitórios. Um lugar que eles utilizavam para lavar, mas isso só para quem era condenado a trabalhos forçados. Aqui nós vemos um lugar típico daqueles prisioneiros que eram contratados para tomar conta dos outros prisioneiros. Sim, gente, tinha muitos prisioneiros que eles eram contratados para tomar conta dos outros prisioneiros. Não vamos aqui julgar porque é tudo uma questão de sobrevivência. Então, aqui nós temos alguns exemplos de dormitórios deles. Temos aqui uma sala de julgamento, ou seja, se esses prisioneiros cometessem alguma falta, eles eram aqui julgados de forma até bem sumária. E aqui alguns dormitórios dos próprios guardas e prisioneiros que se utilizavam para trabalhar. Aqui nós temos alguns corredores em direção às câmaras de gás. Aqui nós temos alguns aspectos externos do campo, as suas cercas eletrificadas. E agora nós estamos entrando aqui em uma câmara de gás. Isso aqui é a entrada de uma câmara de gás, um lugar totalmente fechado. E depois, na saída, nós conhecemos os fornos crematórios. Então, eram esses fornos aqui que os prisioneiros eram colocados, cremados, eliminados, feitos de adubo. Essa é a verdade. Eu estou entrando aqui no prédio em que o Mengele fazia suas experiências médicas. Então, todo esse prédio que nós estamos vendo aqui, entrando aqui, são os prédios em que eram feitas as experiências médicas do Mengele. Aqui é mais um prédio que nós estamos entrando em outra câmara de gás. Aqui nós temos fotos que mostram o processo de separação. Quando os prisioneiros chegavam de trem, eles eram separados. Para um lado, quem ia morrer, para um lado, quem era submetido a trabalhos forçados e para o outro lado, as pessoas que eram, que iam ser cobaias dos médicos que faziam experiências. Essas fotos que vocês estão vendo aqui são fotos de poloneses. Essa foto aqui são fotos de poloneses e eu, inclusive, uma das pessoas que estavam com a gente, ela reconheceu, talvez um parente entrou em prantos ali. Aqui uma urna, claro que é uma urna apenas de demonstração que parece que tem algumas cinzas de alguns prisioneiros. Esses caminhos aqui que nós estamos percorrendo são caminhos que eram percorridos pelos prisioneiros. O campo era dividido em setores e cada setor tinha a sua cerca eletrificada. aqui, gente, o pedaço aqui foi o pedaço que mais me emocionou. eu cheguei a chorar. Aqui eu estou rezando, estou fazendo aqui um anabecoar porque aqui era o local onde eram fuzilados alguns prisioneiros. Esses prisioneiros fuzilados, eles eram fuzilados no sentido de manter exemplos, criar exemplos para manter a disciplina. Aqui você vê que tem algumas homenagens, esse muro aqui, nós vemos aqui marcas de bala e tudo mais. e aqui nós estamos andando por alguns aspectos do campo de Auschwitz. Então, na próxima sessão desse vídeo, nós vamos ver então Birkenau. É outro setor deste campo. Seria um outro campo com outra função. Saindo da parte 1 do Auschwitz agora, é uma experiência muito traumatizante. Cheguei a suar. Nunca suei tanto na minha vida. de repente comecei a entrar em sudorese, mas nos vídeos que vem aí nas fotos eu vou explicar direito o que aconteceu. Bem, agora vamos visitar Birkenau. Birkenau também é conhecido como Auschwitz 2, porque esse campo foi construído depois da adoção de Auschwitz. Auschwitz passou a ser apenas um campo de triagem e Birkenau passou então a ser uma espécie de campo de indústria da morte. Então, a primeira foto que nós vemos aqui é uma foto clássica de vários filmes. É a entrada do campo. Vocês veem que a entrada do campo tem um trilho e esse trilho então leva a uma estação que também é feita a triagem. Então, essas fotos são fotos bastante conhecidas em filmes e tudo mais. nós vemos também o exemplo aqui de um trem um trem de gado que transportava os prisioneiros restou apenas um vagão. aqui também nós vemos aqui a tentativa da construção de uma espécie de um memorial. Eles estão construindo ainda esse memorial e as outras fotos dão ideia do tamanho que é esse campo. Quer dizer, um campo extremamente grande foi uma caminhada que nós tivemos que dar é uma caminhada de uns 5, 6 quilômetros e não conhecemos o campo todo tudo isso debaixo de um sol escaldante devia estar fazendo uns 35 graus mais ou menos. A partir de agora nós estamos vendo aqui alguns prédios que foram aí demolidos foram dinamitados. na pressa de fugir dos tropas soviéticas que estavam chegando os guardas do campo numa tentativa de eliminar as evidências eles explodiram aqui então diversas câmaras de gás nós temos aqui então a visão aí de diversas câmaras de gás que foram destruídas. nessa foto nós estamos vendo aqui alguns aspectos de quão grande e quão vasto é o campo eu tentei aqui filmar eu entrei dentro de uma câmara de gás pelo menos o ambiente da câmara de gás como esse ambiente é extremamente opressor as paredes mostra bastante aí o sofrimento das pessoas aí que entravam nessas quilômetros de gás com a ilusão de que iriam tomar banho e na realidade elas iam ser mortas. Espero que vocês tenham eu não digo gostado do vídeo mas espero que vocês tenham tido uma noção dessa realidade que muita gente diz aquelas pessoas que dizem que não existiram e tudo mais eu não vou entrar nesse velho jargão dizendo que isso jamais deve se repetir porque isso já é mais do que notório tá bom pessoal? Então olha muito obrigado aí por ter perdido tempo visto essas fotos que são realmente são chocantes não são fotos para se divertir mas é bom sempre a gente lembrar dos fatos históricos que não eram tão bons e que para que a gente aprenda a não mais repeti-los um grande abraço para vocês vida longa e próspera Ailton Alt Ailton Alt Ailton Alt Ailton Alt Obrigado.